Salve, salve, tricô no Leão do Norte Verde, amarelo e branco, tu és forte Nova Venecia, meu tímido coração No gramado, tu és sempre campeão Por isso, trazes as cores do meu Brasil Nova Venecia, Leão de Encantos, Rio Eu me sinto muito feliz ao se ver jogar Sinto na arquibancada o meu coração final A torcida grita gol e o meu pé desplode a mil Nova Venecia, capixada é do Brasil A torcida grita gol e o meu pé desplode a mil Nova Venecia, capixada é do Brasil Salve, salve, tricô no Leão do Norte Verde, amarelo e branco, tu és forte Nova Venecia, meu tímido coração No gramado, tu és sempre campeão Por isso, trazes as cores do meu Brasil Nova Venecia, Leão de Encantos, Rio Eu me sinto muito feliz ao se ver jogar Sinto na arquibancada o meu coração final A torcida grita gol e o meu pé desplode a mil Nova Venecia, capixada é do Brasil A torcida grita gol e o meu pé desplode a mil Nova Venecia, capixada é do Brasil andra grita gol e o meu pé desplode a mil Nova Venecia, capixada é do Brasil A torcida grita gol e o meu pé desplode a mil Nova Venecia, capixada é do Brasil A torcida grita gol e o meu pé desplode awin A torcida такая grita fair Em Um grande grita gol, poxa é do Brasil Sagrada é do Brasil